Eu vivo falando isso, pais que são muito repressores, e eu não tô dizendo que você é, eu nem tenho, eu não te conheço, eu não tenho subsídios pra dizer isso, né? Se você é ou não autoritária, mas os pais que são muito rígidos, muito autoritários, o que eles mais conseguem de resultado dos filhos é que os filhos se tornem experts em mentir. Eu tô passada, chocada! Porque não é assim que a gente impede que os filhos da gente façam coisas erradas, proibindo, coibindo, reprimindo. Esse método não tem uma eficácia muito grande. O que acaba acontecendo é que eles fazem, mas fazem escondido. E aí, inclusive, aumenta a chance deles se darem mal, né? Porque além deles estarem fazendo, eles ainda vão estar fazendo sem que você saiba e sem que você possa orientar. E aí, como é que a gente faz? Deixa tudo de jeito nenhum. Eles ainda não têm maturidade, não têm experiência de vida e não têm nem cérebro fisicamente mesmo formado o suficiente para tomar alguns tipos de decisão, né? Mas existe maneira de a gente abordar e de a gente entrar em contato com as necessidades desse filho que fazem com que a gente consiga orientar sem que eles percebam essa orientação, essa conversa, como sermão ou como crítica, como julgamento, como repressão. E aí, como é que a gente continua tendo para fazer,